Bem antes de falar um pouco sobre o regulamento eu vou mostrar para os senhores alguns dos carros dessa categoria e o que eles fazem e o capricho é montagem desses carros né aqui ó esse aqui já tem uma válvula lastgate eletrônica já esse aqui é o carro do borbinha esse carro ele é um dos mais rápidos da categoria já foi recordista várias vezes eles um motor ab 16 válvulas uma turbina precision a gente já fez alguns vídeos desse carro mas aqui a gente vai mostrar mais para os senhores E aí Vamos lá. Você viu que carro rápido? Esse carro foi acertado por um aluno certificado FT Education. Eu sou o Christian, responsável pela divisão de treinamento da FuelTech FT Education. E eu gostaria de levar você de encontro a esse mundo tão apaixonante de customização e preparação de motores, através dos nossos treinamentos. Ficou interessado? Clique no card acima ou na descrição do vídeo abaixo. Ficou interessado? Ficou interessado? Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL